Eu daria tudo pra tocar você, tudo pra te amar uma vez Já me conformei, vivo de imaginação só, não posso mais esconder Que eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento que te toca Eu tenho inveja do vento que te toca Tenho ciúme de quem pode amar você Quem pode ter você pra sempre Eu daria tudo pra tocar você, tudo pra te amar uma vez Já me conformei, vivo de imaginação só, não posso mais esconder Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Gostaram? Daqui a pouco essa turnê continua, hein? Hoje a gente vai estar em Campina Grande, na Paraíba É isso aí, na sexta-feira a gente vai estar em Recife No sábado que vem em Caruaru E no domingo que vem a gente volta pra Paraíba pra João Pessoa É, e também a gente vai estar no dia 14 de setembro em Vitória E dia 29 de setembro é a vez de São Paulo Bom, então daqui a pouco o nosso especial continua Não sai daí!